A gente pode até pensar diferente, mas nisso todo brasileiro concorda. Quando a economia melhora, é bom para todo mundo. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação e mais de 15 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Com o Desenrola Brasil, mais de 14 milhões de pessoas aproveitaram para renegociar as suas dívidas. Voltamos a estar entre as 10 maiores economias do mundo e temos a menor taxa de desemprego em 10 anos. Isso é só o começo, tem muito trabalho pela frente. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Fé no Brasil.